Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Pedro Henrique Ferreira Silva, estagiário aqui da OpenCAD. Sejam bem-vindos todos ao nosso primeiro webinar educacional do ano, com grande prazer que a gente está fazendo esse primeiro webinar. E eu convido aqui o João, que é o nosso palestrante. Sobre o webinar, as gravações vão ser disponibilizadas no nosso canal do YouTube. Então, prestem bastante atenção, tirem suas dúvidas, não hesitem em perguntar e aproveitem bastante. A gente tem um final do webinar, eu vou deixar o link aqui para vocês acompanharem a nossa agenda de webinars durante o ano. E tem um excelente webinar e eu passo a palavra para o João. Olá gente, tudo bem? Aqui sou o João Pacheco, da OpenCAD. Vim apresentar para vocês aqui o nosso primeiro webinar sobre Machine Learning aplicado em MATLAB. Então, eu vou estar fazendo essa apresentação aqui e no final a gente vai estar aberto a perguntas, vão estar respondendo todo mundo aí que tiver alguma dúvida. Vou passando aqui a apresentação com calma para que todo mundo possa acompanhar. Como o Pedro falou, depois essa apresentação vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Então, quem quiser ver de novo, para acompanhar em tempo real de perto aí, pode ficar à vontade. Vamos começar então nossa apresentação aqui. Pedro, você consegue puxar para mim aqui? Opa, beleza. Como eu disse, essa aqui é a nossa apresentação de Machine Learning aplicado com MATLAB. A gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre o que é o Machine Learning, para que ele serve, como ele funciona e também um pouquinho sobre como a gente pode utilizar as ferramentas do MATLAB para ajudar a gente a desenvolver e trabalhar melhor com essa ferramenta que está super em alta na atualidade. Então, primeiramente, a gente tem que conversar sobre o que são redes neurais artificiais. Uma rede neural artificial é uma rede neural treinada para realizar um tipo específico de ação de maneira eficiente. Elas são projetadas de diversas formas diferentes, mas o modelo mais comum é o modelo em camadas, em que nesse modelo, a primeira camada vai receber os dados que vão ser analisados. Nós temos diversas camadas intermediárias, que são chamadas camadas ocultas, que é onde vai estar sendo processado todos esses dados. E no final, temos uma camada de outputs, onde ela vai retornar os resultados que a gente espera dessa rede que a gente treinou. Para deixar um pouquinho mais claro sobre o que eu estou falando para vocês poderem visualizar, eu tenho aqui um modelo, um exemplo para mostrar para vocês. Isso é um exemplo de uma rede neural artificial em camadas. Como vocês podem ver, a camada X, onde tem o X1, X2, X3, X4, é a camada de entradas, onde a gente vai colocar todos esses dados que a gente quer processar nessa rede. Essas camadas em azul são a camada oculta, que eu falei para vocês anteriormente, que é a camada de processamento, é onde todos esses dados que a gente entrou vão ser processados por esses neurônios que têm valores e pesos pré-determinados. E no final de todo esse processamento, na camada Y, ou seja, Y1, Y2, Y3, vai ser onde vai sair nosso resultado final. Por enquanto, isso está um pouquinho abstrato, mas mais para frente, aqui nessa apresentação, vocês vão entender melhor como que funcionam essas entradas e essas saídas. Aqui nós temos os principais tipos de Machine Learning. São o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço. Todos esses tipos são utilizados para usos específicos em Machine Learning. Cada um desses tem sua aplicação e a gente vai falar um pouquinho aqui agora sobre cada uma delas e em que tipo de uso cada uma delas se destaca. O primeiro modelo de Machine Learning que a gente tem é o aprendizado supervisionado, que ela se destaca mais em modelos preditivos, como, por exemplo, reconhecimento de imagens, diagnósticos. E ela tem um tipo específico de treinamento, que é o treinamento supervisionado. Ela é treinada com um conjunto de dados de entrada e um conjunto de dados de saída esperados. Por exemplo, a gente dá para ela um conjunto de dados que já estão catalogados, que já estão classificados, e falar para ela, essas são as classificações que a gente quer que você chegue. Então, ela vai processar esses dados e, no final, ela vai comparar com essas classificações que a gente deu. Então, ela vai terminar esse treinamento dela, ela vai estar pronta para funcionar e para uso. Quando os dados que a gente entrar, depois de serem processados, soltarem as saídas que a gente quer que ela solte. Por exemplo, a gente entra em um conjunto de dados com círculos, retângulos, hexágonos, triângulos, e fala para ela, isso é um retângulo, isso é um círculo, isso é um triângulo, isso é um hexágono. E diz para ela, olha, eu quero agora que você me diga, nesse conjunto de dados separado, classifica para mim o que é isso e o que é aquilo. Então, ela vai poder classificar para você com base no que ela aprendeu daqueles dados que você mostrou para ela anteriormente. Então, ela vai falar, olha, isso aqui eu acho que é um triângulo, isso aqui eu acho que é um círculo, baseado naqueles dados que você já tinha dado para ela anteriormente. Aqui em seguida, a gente tem um exemplo desse, de uma rede neural de classificação. Então, é mais ou menos assim que ela funciona. Essa é uma representação simplificada, não necessariamente ela teria essa quantidade de camadas ou de conexões, mas é realmente uma representação mais visual para ser apresentada. Mas, como vocês podem ver, na primeira camada, ela tem 784 entradas que representam os 784 pixels da imagem que ela está lendo, ali na esquerda. No caso, o número 9, escrito de maneira manual. Então, não tem um padrão, não tem algo que ela possa seguir para um algoritmo convencional. Então, isso é uma aplicação muito boa para machine learning. Então, como que essa rede é treinada? Você vai oferecer para ela diversas instâncias de 9 escrito à mão e dizer para ela, isso é um 9. Então, ela vai reconhecer padrões nessa imagem, vai reconhecer tipos diferentes de padrão que ela pode reconhecer como um 9. E no final, é isso que ela vai soltar para você na resposta. Então, como isso acontece? Cada pixel individualmente é alimentado na camada de entrada, as camadas ocultas, as camadas de processamento, que já foram treinadas anteriormente, já estão com os pesos e os valores certos para poder processar esses dados. Então, no final, quando você entra esses 784 pixels, representando o número 9, ela vai falar para você qual a probabilidade disso ser o número 9 para ela. Porque, é claro, essa rede neural, ela não tem como eu ter certeza do que você está mostrando para ela. Então, ela trabalha com probabilidades, com porcentagens. Ela vai te falar, olha, eu acho que isso aqui é 80% de ser o número 9. Isso aqui pode ser 5% de ser o número 2, talvez. Então, ela vai, baseada nesses pesos que ela treinou, que ela desenvolveu, realmente pesar e medir qual vai ser o valor final que ela vai te apresentar, nesse caso número 9. Então, esse foi o tipo de aprendizado supervisionado. Em seguida, a gente fala um pouco sobre o aprendizado não supervisionado, que é um pouco diferente. Enquanto o aprendizado supervisionado é ótimo para modelos preditivos, de classificação, o aprendizado não supervisionado, ele se destaca nos modelos descritivos, como sistemas de agrupamento, de recomendação, sistemas de clustering. Então, como por exemplo, um exemplo ótimo, no Netflix, quando você está assistindo um filme, assistindo uma série, e no final, ele recomenda para você outras séries similares, ou outros filmes similares, o que aconteceu? Ele assistiu essas séries, esses filmes, ele sabe o que está acontecendo ali? Não. Ele tem características em comum, que esses dados que ele tem, de pessoas que assistiram a série anteriormente, de descrições que a série tem, e ela vai ter em comum com outras séries, ele consegue fazer esse paralelo, ele consegue fazer esse agrupamento, encontrando padrões, para poder fazer esse sistema de recomendação. Então, como funciona o treinamento dessa rede neural não supervisionada? Ela é treinada apenas com um conjunto de dados de entrada, mas sem especificação de o que devem ser as saídas. Por exemplo, então, eu vou dar para ela um conjunto de dados parecido com aquele que eu dei, para a rede em que a gente treinou com a aprendizada supervisionada. Então, vamos dar para ela retângulos, círculos, hexágonos, triângulos. Mas, a gente não vai falar para ela qual output a gente quer que ela dê. A gente não vai dar para ela labels, não vai dar classificações para ela retornar para a gente. Então, a gente vai deixar ela classificar da maneira que ela encontrar os padrões dela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai agrupar os retângulos juntos, vai agrupar os círculos juntos, vai agrupar esses hexágonos juntos. Então, ela sabe que essas figuras têm padrões em comum, mas ela não vai saber o que é um retângulo, não vai saber o que é um círculo e não vai saber o que é um hexágono. Aqui tem um exemplo um pouco mais visual de como funciona uma rede desse tipo. Um uso clássico para esse tipo de rede é agrupamento, sistema de cluster. A gente vai dar para ela dados de entrada, como nesse caso maçãs, peras, morangos. E passaram por esse algoritmo, o que ela vai fazer? Ela vai agrupar essas maçãs com base em características que ela achou semelhantes, vai agrupar essas peras com base em características que ela achou semelhantes, vai agrupar esses morangos com base em características que ela achou semelhante, mas sem saber o que é uma maçã, sem saber o que é uma pera, sem saber o que é um morango. Ela só vai juntar tudo aquilo que ela achar que é parecido. E agora, o terceiro tipo de aprendizado por máquina, de machine learning, que a gente tem para falar aqui é o aprendizado por reforço. O aprendizado por reforço é mais utilizado em modelos mais complexos que dependem do estado atual e da interação com o ambiente para funcionar. Como, por exemplo, um robô que vai fazer o gerenciamento de estoque dentro de um armazém. A gente precisa que esse robô pegue uma caixa de um lado do armazém e leve para outro, que faça esse transporte, mas a gente precisa que esse robô ande sem causar acidentes, sem atropelar pessoas, sem derrubar prateleiras, sem derrubar mercadoria, sem, de repente, coligir com outros robôs. Então, como que a gente pode fazer para isso ocorrer? A gente faz um tipo de treinamento de aprendizado por reforço, em que os comportamentos desejados que essa inteligência artificial apresentar vão ser recompensados e os comportamentos indesejados que ela apresentar vão ser punidos. De que maneira? Nós temos um agente, que no caso seria essa máquina, ou esse robô, essa inteligência artificial em si, que vai estar realizando essa ação. Por sua vez, o ambiente vai estar gerando um feedback para essa inteligência artificial. O que seria o ambiente? O ambiente é tudo aquilo que vai fornecer para ela informações sobre o entorno dela. Então, a localização dela no espaço, o ângulo em que ela está, para ver se ela está inclinada, caindo, a velocidade em que ela está se movendo, se, de repente, alguns sensores que vão mostrar se tem algo na direção dela, se ela vai colidir com alguma coisa, se ela já colidiu com alguma coisa. Então, todos esses feedbacks do ambiente vão ser devolvidos para ela com um sistema de recompensa. O que essa recompensa faz? Ela vai recompensar com uma nota positiva, caso essa nossa inteligência artificial apresente um comportamento positivo, seja, no caso, chegar no resultado que a gente quer, chegar no local que a gente terminou que ela chegue, sem causar acidente, sem ter nenhuma complicação. Agora, essa recompensa também vai ser, vai possuir uma recompensa negativa, caso ela tenha comportamentos indesejados, como o que eu disse anteriormente. Caso eu tropele alguém, colhida com outra máquina, chegue perto demais de outra máquina, chegue perto demais de uma prateleira ou colhida. Então, isso tudo vai moldando as ações dessa nossa máquina, dessa nossa inteligência, para que ela haja da maneira com que a gente deseja. basicamente, nesse slide aqui, é o que a gente fala sobre como é a estrutura de uma inteligência artificial baseada em reinforcement learning. Então, a escala precisa de um agente, que é realmente a própria IA, o próprio algoritmo, que vai realizar uma ação. Essa ação vai ter um tipo de impacto no ambiente, que por si só vai devolver essa resposta para o nosso agente em forma de uma recompensa, ou seja, uma recompensa positiva, caso a nossa ação seja uma ação que a gente valida como positiva, ou uma recompensa negativa, uma punição, caso isso seja uma ação indesejada. Essa é a estrutura de uma rede de reinforcement learning. Bom, com isso a gente tocou nesses três principais tipos de aprendizado de máquina, ou supervisionado, não supervisionado e aprendizado por reforço. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as aplicações que a gente pode usar no MATLAB para poder facilitar a vida de quem está trabalhando com esse tipo de inteligência artificial. A gente tem três principais toolboxes no MATLAB hoje para poder trabalhar com inteligência artificial. a Statistics and Machine Learning Toolbox, que é mais voltada para a área de estatística, de análise de dados, tratamento de dados numéricos mesmo. Temos a Deep Learning Toolbox, que é mais voltada para treinamento e trabalho com redes neurais mais complexas, mais profundas, como o próprio nome já diz, que trabalham com um volume maior de dados e de processamento. E a gente tem a Reinforcement Learning Toolbox, que tem ferramentas específicas para serem trabalhadas com aprendizado de reforço. Como a gente viu, para trabalhar com agentes, trabalhar com recompensas, coisas específicas que são necessárias para fazer o aprendizado por reforço. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui mais para frente. Aqui na Statistics and Machine Learning Toolbox, a gente tem algumas ferramentas para análise estatística e descritiva e visualização de dados. Então, onde a gente consegue explorar esses dados por meio da plotagem estatística, com gráficos interativos, visuais, estatísticas e descritivas. entender e escrever esses conjuntos de dados potencialmente grandes, mais rapidamente, usando estatísticas descritivas, incluindo medidas de tendência central, dispersão, forma, correlação, covariância. Então, ferramentas para análise e visualização de dados com essa interface gráfica do MATLAB, que é super poderosa. Temos ferramentas para análise de cluster, que, como aquilo que a gente falou, sobre o sistema de agrupamento, identificar padrões e recursos, aplicando diversos métodos de cluster e dividindo esses dados em grupos, ou clusters, onde você pode determinar o número ideal de clusters que você quer. Eu quero que divida em três, por exemplo, como a gente teve no exemplo anterior. Maçãs, peras e morangos. De repente, se eu dissesse que eu quero apenas dois clusters, essa rede poderia agrupar os morangos e as maçãs juntos. Olha, as coisas vermelhinhas ali, com folhinhas verdes, devem ser a mesma coisa, vão agrupar junto. Mas não, eu quero três clusters. Ah, então, olha, eu consigo perceber que há uma diferença entre os padrões de um morango e de uma maçã. Então, eu vou separar isso em clusters diferentes e vou apresentar esses dados dessa maneira. Então, a gente tem todo esse controle sobre como a gente quer que essa nossa inteligência artificial se comporte para fazer nossa análise de dados. modelos de regressão, utilizando, por exemplo, o aplicativo Regression Learner para treinar e avaliar esses modelos numa regressão linear, processos gaussianos, máquina de vetor de suporte, redes neurais, conjuntos. Então, todas as ferramentas específicas e estatísticas para você trabalhar com esses dados. Sistema de classificação, como o aplicativo Classification Learner, para você treinar, validar esses modelos com a regressão logística, máquina de vetor de suporte, novamente, árvores reforçadas, redes neurais rasas. Então, a gente tem esse ambiente com aplicativos mais visuais, em que você pode trabalhar com essas redes neurais sem necessariamente estar trabalhando apenas com código ou com algo mais abstrato. Você consegue visualizar esses dados de uma maneira melhor, trabalhar com eles de maneira mais visual, facilitando muito o trabalho com esse tipo de rede. Passando para Deep Learning Toolbox, a gente tem também diversos aplicativos de Deep Learning, onde você pode treinar esses modelos de aprendizado profundo para aplicativos de classificação e regressão, aprendizado de recursos para direção automatizada, processamento de sinal de áudio, comunicação sem fio, processamento de imagem, como aqueles que a gente mostrou anteriormente, o processamento de imagem onde você vai receber um nome escrito à mão e entender o que está ali, sistemas como esse para direção automatizada, em que você precisa entender o que é um carro, a que distância esses carros estão de você, o que é um sinal de rua, o que é uma faixa de pedestre, o que é um pedestre, se ele está passando ali e entender tudo isso ao mesmo tempo para que essa direção seja feita de maneira segura, de maneira correta. então tudo isso ao mesmo tempo a gente consegue trabalhar com esse tipo de algoritmo nesses aplicativos de deep learning. Temos também aplicativos visuais para design de rede e gerenciamento de modelos, então, como eu falei anteriormente, você trabalhar de maneira mais visual sem ter que trabalhar apenas com código, então você pode ver, temos o culto da nossa camada de input, da nossa camada de processamento, camada oculta, da nossa camada de output, a gente consegue ver tudo isso para acelerar o desenvolvimento desses modelos de aprendizado profundo, criar, treinar e analisar, depurar essas redes e comparar com vários modelos já existentes utilizando esse aplicativo de Experiment Manager, então a gente consegue ter um trabalho bem mais aprofundado e bem mais completo utilizando o aplicativo dessa maneira. E, é claro, além disso, temos também modelos pré-treinados, a gente consegue acessar modelos populares diretamente do MATLAB, como PyTorch, Onix, TensorFlow, importar esses modelos para o MATLAB, trabalhar com esses modelos de resistência para você não ter que desenvolver do zero, às vezes você tem uma aplicação específica que já foi bem desenvolvida, bem trabalhada, que você quer utilizar, já tem um algoritmo bem definido, bem otimizado para trabalhar com esse tipo de função, então vamos utilizar, você já está ali para a gente, vamos usar. Então, o MATLAB oferece para a gente diversos desses modelos pré-treinados já para a gente trabalhar. E por fim, falando sobre a Reinforcement Learning Toolbox, que são essas ferramentas para fazer aprendizado por reforço, a gente tem também diversas ferramentas como, por exemplo, o app do RL Designer, onde a gente pode fazer o design do agente, do ambiente, dos padrões de treinamento, dos padrões de recompensa que a gente quer que essa rede tenha, acompanhar todas as gerações em que essa rede está evoluindo, ver como que está sendo o padrão de comportamento dela, se ela está alcançando aquilo que a gente deseja que ela alcance, se os comportamentos dela estão convergindo para aquilo que a gente quer que ela faça, consegue acompanhar cada etapa desse processo de maneira visual com gráficos. Temos o ambiente Simulink, onde a gente consegue fazer esse modelamento de maneira física também. O Simulink tem diversas ferramentas para modelagem física como o Sinscape, então se a gente estiver, por exemplo, fazendo uma inteligência artificial para controlar um robô que vai andar, que tem que se equilibrar, ele tem que ter todas essas medidas de inclinação, de velocidade, de posição, a gente pode utilizar o Simulink e essas ferramentas para modelar um sistema desse tipo. Com os blocos do ambiente Simulink para agentes de reinforcement learning, modelar o ambiente em si no Simulink, onde a gente pode ter todas essas medidas externas, passar pelo bloco de reinforcement learning que já vai está para a gente, onde a gente programou as nossas recompensas, as nossas penalidades, então tudo isso já está disponível para a gente trabalhar de maneira mais eficiente no ambiente Simulink. Eu estou passando assim, bem brevemente por cima nessas ferramentas de reinforcement learning, porque mais para frente esse ano a gente já tem um webinar programado falando mais a fundo sobre reinforcement learning, sobre sistemas de controle, trabalhando com modelos no Simulink. Então, se vocês estiverem interessados, querem se aprofundar mais nesse tema, não se esqueçam de se inscrever nesse webinar mais para frente, fiquem atentos aí, que a gente tem muito mais conteúdo trazendo para vocês ao longo do ano. Mas basicamente, isso foi um overview, foi uma simplificação de algumas das ferramentas que a gente tem para trabalhar com inteligência artificial no MATLAB, a gente tem diversas outras utilidades, utilizações, mas claro, num webinar curto assim não tem como eu mostrar para vocês todas essas utilidades a fundo, né? Então, fiquem ligados aí nos nossos próximos webinars para poder ficar mais por dentro dessas aplicações. Então, por fim, vamos dar uma olhadinha num exemplo prático de inteligência artificial aplicada com o MATLAB, né? Então, aqui a gente vai estar mostrando um exemplo de classificação de imagens utilizando a rede neural já pré-programada do Google Net, onde a gente vai estar utilizando a Deep Learning Toolbox para fazer essa classificação de imagens e ver como isso funciona na prática, tá? Então, vocês aí que tem o MATLAB já disponível podem estar acompanhando com a gente aqui, a gente vai estar passando para vocês aqui um comando específico que vocês podem estar colocando já na linha de comando do MATLAB para poder abrir esse modelo, certo? Então, eu vou abrir aqui o MATLAB para vocês. Certo? Estamos aqui com o MATLAB aberto já no nosso exemplo, mas se vocês quiserem, a gente está deixando para vocês aí também o comando que vocês podem colocar aqui na comando para poder abrir esse exemplo, para poder trabalhar aqui junto comigo, mas vamos lá, vamos destrinchar esse exemplo para ver o que ele está fazendo. Então, primeiramente, a gente vai carregar essa nossa rede neural pré-treinada, como eu falei anteriormente, a gente está usando o Google Net, mas a gente pode estar usando diversas outras redes neurais já pré-programadas que a gente tem no MATLAB, aqui a gente tem um drop-down com algum desses exemplos, as QuizNet, MobileNet, V2, todas essas redes aqui que estão programadas nesse exemplo, a gente já poderia estar usando para poder fazer essa nossa classificação de imagem, mas a gente vai estar usando aqui especificamente a Google Net para poder utilizar. Aqui, nós vamos definir o tamanho da imagem que a gente vai colocar, porque lembra, como eu falei anteriormente quando eu estava explicando para vocês como funciona o modelo de camadas. A gente tem uma camada de entrada que tem um tamanho pré-definido de entradas, uma quantidade de entradas pré-definida. Se a gente está entrando em uma imagem, por exemplo, digamos que a gente tem 720 pixels nessa imagem, são 720 entradas que a gente vai dar nessa nossa rede neural. Então, se a gente tem uma rede neural com 720 entradas já de input size, a gente não pode colocar uma imagem maior do que isso, uma imagem menor, a gente precisa ter uma imagem nesse tamanho para poder que essa rede neural processe essa imagem da maneira correta. Então, aqui a gente está fazendo isso, exatamente isso. Estamos definindo esse input size pegando o tamanho da primeira camada da nossa rede, certo? Aqui, na próxima etapa, nós vamos pegar algumas dessas classificações classificações que a nossa rede neural conhece, como por exemplo, a nossa rede neural Google Net conhece um total de mil classificações diferentes. A gente vai pegar aqui 10 aleatórias só para ter uma visualização. Inclusive, eu vou já rodando com vocês aqui passo a passo esse script para a gente já ir acompanhando o funcionamento dele em tempo real. Então, vamos lá. Vamos clicar aqui em run section para rodar essa seção. E como vocês podem ver aqui no workspace, já carregamos aqui nossa rede neural. Estamos aqui no nosso net. Net recebe Google Net. Beleza. Vamos, então, iniciar nosso input size. Vamos run section. Beleza. Então, o nosso input size é 224 por 224 por 3. O que quer dizer isso aqui? Nós temos 224 de largura, 224 de altura, na nossa imagem. E o que quer dizer esse 3? Esse 3 faz referência à camada RGB da imagem. No MATLAB, imagens são ligadas como matrizes, uma matriz tridimensional em que nós temos a altura, largura convencional, mas também essas camadas tridimensionais da nossa matriz fazem referência à camada RGB, ou seja, aos valores de cor dessa imagem. a primeira camada faz referência aos valores de cor vermelho, a segunda camada faz referência aos valores de cor verde e a terceira camada faz referência aos nossos valores de cor azul. Então, com essas 3 camadas juntas, a gente tem toda a informação de cor que essa imagem representa. Então, por isso que nosso input size é 224 por 224 por 3, para a gente reconhecer essas imagens coloridas. E temos aqui input size. Legal. Legal. Vamos rodar aqui 10 elementos aleatórios para poder ver algumas dessas classificações que essa rede apresenta. Então, run section. Legal. Vemos aqui, nome classes. Os números de classes são mil. Beleza. Criamos aqui, então, 10 dessas classificações que ela conhece. becker, macaco-aranha, revólver, pá, norbit terrier, temos algumas raças específicas de cachorro, telefone celular, belcoach, maraca, banco de parque, saco de pancada. Então, temos diversas classificações diferentes para poder a gente estar trabalhando. Vamos lá. Então, a gente vai agora ver essa nossa imagem, que a gente vai estar trabalhando junto com a nossa rede de andal para poder ela reconhecer. Mas, como vocês podem ver aqui, essa imagem que a gente vai carregar tem 384 por 512 pixels. E lembra, se vocês virem aqui em cima, a gente pode utilizar 224 por 224 no máximo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um resize nessa imagem, vai dar uma amassadinha, vai dar uma achatadinha nessa imagem para fazer com que ela se encaixe no aspect ratio, na quantidade de dados que a gente consegue colocar nessa nossa rede neural. Aqui também diz que se você tiver acesso ao Image Processing Toolbox, você pode utilizar um comando chamado imcrop para poder fazer um tratamento de imagem diferenciada. Você não precisa utilizar esse resize para poder simplesmente achatar e amassar essa imagem. Você pode, de repente, fazer um corte na imagem, cortá-la de maneiras diferentes, dar um zoom. Então, trabalhe ela de uma maneira diferente caso isso seja algo que vai atrapalhar no reconhecimento da nossa imagem. Como vocês podem ver aqui, eu vou rodar já essa seção. Nossa imagem é a imagem de pimentas, pimentões aqui, coisas que não tem necessariamente problema de ser achatadas e tal, não vai ser algo que vai atrapalhar o reconhecimento. Então, a gente dá o resize aqui, ela vai ficar quadradinha, vai ficar amassada, mas nada que vai atrapalhar a nossa rede neural a trabalhar. Então, nesse caso, não tem problema algum. Então, aqui é onde a magia acontece. Nessa parte do script, a gente vai estar utilizando a nossa rede neural para classificar essa imagem. Então, ela vai dizer aqui qual imagem classifica isso como. aqui embaixo, a gente tem um código para poder exibir essa imagem juntamente com uma legenda mostrando qual a probabilidade que essa rede neural definiu para essa imagem ser essa classificação que ela deu. Se vocês lembrarem anteriormente, como eu falei, essa rede neural trabalha com porcentagens, ela não vai te dar 100% de certeza em algo, ela vai te dar 90% de certeza que pode ser algo, 20% pode ser alguma outra coisa. Então, devido a própria funcionalidade da nossa rede neural trabalhando com pesos, trabalhando com esses valores no processamento, pela própria natureza dela, ela vai te trazer porcentagens no final. Então, normalmente, a gente trabalha com a maior porcentagem que a gente recebe dizendo que foi isso que ela classificou essa imagem como, mas ela tem diversas porcentagens no que ela classificou essa imagem. E aqui embaixo, a gente vai ver justamente isso. a gente vai dar um comando para mostrar as cinco principais predições que ela fez para essa imagem, mostrando as porcentagens que ela viu. Então, vamos rodar essas três últimas etapas aqui do nosso código, clicar aqui, run to end, para poder ver como que ela vai classificar para a gente. Legal, classificou com Bell Pepper, Pimentão, aqui, Bell Pepper, 95,5%. Então, como vocês podem ver, uma classificação bem precisa, bem alta, ela tem bastante certeza que isso é um pimentão. E vamos ver aqui embaixo quais foram as outras cinco top predições que ela viu por essa imagem. Então, temos aqui um gráfico, pimentão, pepino, pode até ser, às vezes, se você olhar assim, vai que você vê um pepino aqui no meio. Mas, a vovó Smith, eu acho que ela não está nessa imagem. Bordelina de Squash, tipo, uma torta de abobrinha, não é bem por aí. Kendall, Vela, uma porcentagem bem baixa, se vocês podem ver, menos de 10, 5%, então, 95% certeza que isso aqui é um pimentão. Esse exemplo foi um sucesso. Temos aqui também alguns outros exemplos, que eu separei para a gente visualizar, além desse peppers.png. Temos aqui, corne, vamos dar uma olhadinha nessa figura de um milho. Tem bastante zoom, né? Se você não soubesse o que é um milho, você teria um pouco de dificuldade, de repente, de entender. Então, vamos ver aqui. No nosso processamento temos uma achatadinha na imagem, mas, como falei anteriormente, proporções naturais não tem problema. Vamos ver aqui, então, ó, 72,5% milho, chegou numa probabilidade bem alta. Tenho bastante certeza que isso é um milho. Muito bom. Vamos ver aqui quais são as outras predições que ela fez. Milho, orelha, chegou um pouco longe, abaco, confectionery, loja de conveniência, esse aqui, ele já chegou numa probabilidade quase inexistente. Então, chegou numa probabilidade bem alta do nosso milho, né? Então, é isso que a gente esperava dessa nossa rede. Vamos ver mais alguns exemplos aqui, ó. Esse exemplo é um exemplo bem legal. Kobe, esse nosso cachorrinho aqui. Ah, gente, lembrando, todas essas imagens aqui que eu estou utilizando são imagens que tem como padrão, né? Dentro do MATLAB, quando você baixa, são imagens de exemplo que já estão carregadas. Então, se você, aí no seu MATLAB, colocar peppers.png, Kobe.png, você também pode utilizar essas imagens para poder fazer esses testes, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui, damos uma chatadinha na imagem do nosso doguinho. E, ó, 56% Labrador Retriever. Ela já foi além, além de reconhecer que é um cachorro, ela já está reconhecendo a raça do cachorro. 56,9% reconhecendo como um Labrador Retriever. Aqui, a gente pode ver as outras, Golden Retriever, Italian Greyhound, Redbone, Beagle. Então, ela reconheceu, putz, é um cachorro. Então, ela está agora processando quais raças esse cachorro pode ser. E ela chegou a uma predição bem boa como um Labrador Retriever. Legal. E aqui, por fim, eu tenho um exemplo para vocês para mostrar as limitações de quando a gente trabalha com uma rede neural dessas. Eu peguei aqui, saturno.png. Temos uma foto aqui de Saturno, certo? Depois de fazer o tratamento, deu uma chatadinha, mas continua sendo imagem de Saturno normalmente. Mas se a gente for olhar aqui, Ladle, ela reconheceu isso como uma concha. Vamos olhar aqui mais para baixo. Wooden Spool, uma colher de madeira, uma maraca, cimento, um spotlight. Então, o que isso quer dizer para a gente? Essa rede neural não foi treinada com imagens de Saturno, nesse caso especificamente. então, ela não sabe o que é Saturno. O que ela sabe é o que é uma concha, o que é uma colher de madeira, o que é uma maraca. Então, o que ela vai fazer para você se você mostrar para ela uma imagem que ela não conhece, que ela não foi treinada para reconhecer? Ela vai te falar não sei o que é isso? Não. Ela vai fazer o que você pediu para ela fazer. Ela vai classificar essa imagem. Mas ela vai classificar essa imagem da maneira que ela sabe como classificar. Ela não sabe o que é Saturno, mas ela sabe o que é uma concha. Ela sabe o que é uma colher de madeira. Então, ela vai tentar reconhecer esses padrões da melhor maneira possível para poder se encaixar em algo que ela conhece. Então, nisso aí que está a importância de você delimitar o escopo da sua rede. O que você quer que a sua rede faça? Como eu falei inicialmente na nossa apresentação, redes neurais artificiais são muito boas em fazer uma coisa específica que elas foram treinadas para fazer. Então, não adianta você pegar uma rede neural que foi treinada para reconhecer modelos de carro e pedir para ela reconhecer raças de cachorro. Ela não vai saber o que fazer. Então, você tem que ter bem delimitado o que você quer que seja o objetivo da sua rede e como você vai fazer esse treinamento. Eu acho que com esse exemplo, isso é o fim do que eu tinha aqui para mostrar para vocês nessa apresentação. vou dar uma olhadinha agora e pedir para o Pedro passar para mim algumas das perguntas que vocês fizeram durante a apresentação. Opa, pode-se fazer teste de MATLAB com Machine Learning orientados a aplicações finais em hardware tipo Raspberry Pi? Pode sim, sim. Todos esses códigos que a gente gerou aqui utilizando essas nossas toolboxes do MATLAB, códigos gerados em inteligência artificial, se a gente tiver algumas ferramentas com MATLAB Coder, MATLAB Compiler, MATLAB Compiler SDK. A gente consegue fazer tudo isso ser transformado em código C, C++, Java, pode transformar isso até em aplicações standalone que você pode executar fora do MATLAB e incluindo isso com as nossas capacidades de integração com o hardware, como o Raspberry Pi que foi dito aí ou até mesmo Arduino. Temos diversos pacotes de integração com o hardware, principalmente com o Simulink. Então a gente consegue fazer esse treinamento dessas redes neurais, fazer ela performar dessa maneira e no final embarcar num hardware desse como o Raspberry Pi, o Arduino, o que seja. A gente consegue fazer isso sim. Ótima pergunta. é possível fazer classificação de mais de um objeto por imagem ou detecção de objetos utilizando essas bibliotecas no MATLAB? Sim, é possível sim fazer classificação de mais um objeto por imagem. Nesse caso específico desse exemplo que eu estou mostrando para vocês, a Google Net é uma rede neural treinada especificamente para poder reconhecer um objeto por vez. eu tenho até um exemplo aqui que eu peguei para vocês que temos mais de um objeto que eu posso estar mostrando para vocês aqui fazer em tempo real. Ó, vamos tirar aqui o nosso nosso label, vamos comentar essa parte aqui do código. mudar em read só que ao invés de colocar isso aqui vamos utilizar já está até carregado aqui do lado do nosso workspace ó, caneca.jpg ó, já até entrou aqui ó, vamos colocar aqui caneca jpg beleza. agora se a gente rodar de novo esse script vamos mandar tudo ó, legal carregamos aqui a nossa imagem da nossa caneca com uma cafeteira aqui ao fundo então vamos ver ó, deu a nossa achata de imagem para caber classificada como cup legal cup uma caneca 47.4% vamos ver as outras predições que ela fez ó, cup coffee mug caneca de café muito bom agora se você vir as outras predições que ela fez aqui ó expresso é coffee pot né, pote de café water jug uma jarra de água então ela viu o que está aqui atrás né, um café expresso uma jarra de café e também deu como algumas das predições possíveis mas como eu falei essa rede neural é treinada especificamente para reconhecer um tipo de objeto por vez então ela vai te dar a maior probabilidade disso sendo uma caneca certo mas claro temos diversos outros usos de inteligência artificial como eu falei mais cedo inteligência artificial para reconhecimento de trânsito de pedestres para veículos autônomos são tipos de inteligência artificial que precisam por padrão reconhecer diversos objetos ao mesmo tempo para saber o que ela está fazendo então sim a gente consegue trabalhar com redes que fazem detecção de diversos objetos ao mesmo tempo aqui no MATLAB mas em específico esse exemplo aqui que eu estou demonstrando é feito para reconhecer apenas um por vez vamos ver aí mais o pessoal andou perguntando se tivesse uma câmera térmica poderia ser usada para verificar a condição de saúde ótima ótima pergunta sim poderia sim ser utilizada para verificar a condição de saúde inclusive eu acho que nos exemplos que eu passei anteriormente no slide inclusive depois a gente vai estar disponibilizando esses slides para vocês no e-mail quem estiver interessado a gente vai estar enviando essa apresentação para vocês poderem acompanhar depois darem uma olhada mais a fundo mas sim esse tipo de imagem pode ser utilizada para uma verificação de saúde como você mesmo falou se tiver uma imagem térmica uma rede pode ser treinada para reconhecer padrões específicos verificar se por exemplo aquela pessoa está com uma febre ou se tem algum problema de saúde específico em determinada parte do corpo que vai apresentar essa temperatura elevada de repente uma infecção ou algo do tipo isso é um uso bem bem interessante desse tipo de inteligência artificial que pode ser trabalhado dessa maneira assim também vamos ver mais alguma pergunta tá então essa foi a última pergunta essa foi a última pergunta João legal então gente eu acho que é isso que eu tinha aqui para apresentar para vocês para mostrar hoje quero agradecer a vocês por estarem aí assistindo nossa apresentação e enfim Pedro pode acrescentar aí suas últimas bom gente eu gostaria de agradecer todo mundo que participou do nosso webinar gostaria de dizer que se alguém tiver dúvida pode entrar em contato comigo ou com o João que a gente vai estar respondendo vocês tirando todas as dúvidas serão disponibilizados também certificados de participação com hora eu vou mandar os certificados para vocês entre hoje e amanhã então fiquem ligados aí que eu vou mandar junto dos certificados a apresentação de slides junto com o vídeo no YouTube gostaria de agradecer muito a participação de vocês eu vou estar disponibilizando no chat o nosso calendário de webinars acadêmicos e da semana fundamentos peço para vocês se inscreverem para vocês olharem a nossa agenda ver todo o nosso catálogo de webinars e agradecer mesmo a participação de vocês sem mais alguma coisa para falar João não eu acho que é isso mesmo queria também reiterar agradecer vocês pela participação aí e falar para vocês se vocês tiverem interesse nesses assuntos interesse nas aplicações do MATLAB para ficarem por dentro aí e não perderem os próximos webinars que a gente tem bastante conteúdo planejado para vocês desde o ano então gostaria de agradecer tenha um ótimo dia e até o próximo webinar tchau 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 tchau